Ae! Atenção Ranei! Segue o baile! Lembrando que Pelérego é uma parada no engole e leite Os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratado Caramba! Putaria ao extremo! O extremo da putaria! Putaria é de core! Fica à vontade, tá? Sinta-se em casa! Seja bem-vindo aqui no baile! Vai rebolando a xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete! Caralho! Cacete! Caralho! Vai rebolando a xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete! Caralho! Cacete! Caralho! Vai rebolando a xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete! Caralho! Cacete! Caralho! Camilinha é foda! Camilinha é pica! Me aciona no zap essa puta me estima Camilinha com a xereca faz coisa que ninguém faz Cacete! 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 Car essereca no peruco de française mas Camila vai 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 Camila vai Ae, atenção Rani Segue o baile